Vamos emagrecer, gente, vamos emagrecer, vamos emagrecer, Grazeira Nobre, vamos emagrecer. Olha, Grazeira Nobre, gente, como tá bonita de cabelo, com as pontas, ela fez balaiagem nas pontas, olha, tá chique o negócio. Vamos emagrecer, gente, obrigado, Grazeira Nobre. Ai, eu que agradeço. Está no ar o novo quadro da Grazeira Nobre aqui no blog. Hoje é falar bloco, gente, é bloco, é, tá precisando de carnaval. Aqui no blog, que é Nutri, eu não sei o nome do quadro, eu vou inventar, mas acho que é Nutri Analisa Pratos, alguma coisa assim. Nutri Fiscaliza Pratos, pode ser, Grazeira? Blitz do Prato, gostei, Blitz do Prato, crie agora, só assim, crie agora, Blitz do Prato. E aí as pessoas mandaram pra gente pratos, pra Grazeira analisar, mandaram no e-mail, se você quer participar, manda no cansei de ser gordo, 70kg, arroba gmail.com. Mas é importante mandar com seu nome, logicamente, idade, peso, quantos quilos quer emagrecer e altura, tá? A Natália aqui, a Natália Lima, mandou pra gente, o primeiro prato que a gente vai analisar, ela não mandou nada disso, só o nome dela e o prato. Dessa vez passa, né, Natália, mas na próxima vez não vai passar. Ela mandou aqui o primeiro prato que a gente vai analisar da Natália, ó. É isso aqui, dá pra vocês verem aí, gente, pelo amor de Deus. Ó, Grazela, é uma carne moída, né, Grazela? Isso, arroz, feijão, carne moída, né? Isso, e uma salada. Isso. Tá? Tá certo ou tá errado as quantidades ali, Grazela? Enfim, como é que tá aí pra você? Ó, o que eu consigo ver aqui é o seguinte, arroz, feijão, uma carninha moída, uma cenoura, um chuchu cozido e uma salada de alface com tomate, né? Isso. Ó, é o seguinte, pelo que eu tô vendo, o arroz é branco, não é integral. O ideal seria que ela pudesse substituir pelo arroz integral. Sim, sim. Seria um prato mais nutritivo, com índice glicêmico mais baixo, mais interessante em termos de vitaminas, do complexo B. Saladinha verde, legal, só que seria melhor se ela deixasse o prato dela mais colorido ainda, se essa salada tivesse outros tons de verde, não só alface, mas uma rúcula, um agrião, um vegetal mais verde. Por que isso é importante, Grazela? Esses tons de 50 tons de verde, por que é importante? Vocês gostam, né, dos 50 tons de verde, vocês gostam. Por que é importante, Grazela? Porque quanto mais cor no prato, principalmente nas refeições, almoço e jantar, entre saladas e vegetais, mais nutrientes a pessoa tem. Ah, entendi. É, um aporte maior de nutrientes. E os vegetais verdes e escuros, eles têm bastante zinco, magnésio, que são minerais que ajudam na absorção de diversos outros nutrientes. Então é importante aumentar o aporte de nutrientes no prato. Tá. Mais alguma coisa pra falar sobre esse prato? Não, só isso. Não, da Natália. Eu acho que as produtas estão boas. Tá. O próximo prato que ela mandou, que ela mandou dois pratos pra gente, é esse prato aqui que vocês estão vendo. Que eu já vi que tem um negócio errado, que eu vou puxar o olho da Natália. O que que tem aí, Grazela? Vai descrevendo pra gente. Ó, feijão. Ah. Eu acho que é batata doce cozida. Ah. Aí é o alface e o tomate. Tá. Não sei se esse frango, parece que é um frango empanado. É, é um frango. É um frango empanado esse, Grazela. Ela pegamos na Blitz, 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 Palva Blitz, na Blitz do Prato, tem o frango empanado. Não pode. Pode ou não pode, Grazela Nobre? Frango empanado. Frito, se for frito, não, né? O ideal é que seja assado, mas tá com cara de que é assado, viu? Eu acho que ele empanou no farelo de aveia e assou, eu acredito. Não vem querer tirar, porque esse pessoal tem cara de ser que nugget, aquele que eles compram, aquele grande, que é mais barato, 50 centavos no supermercado. Agora, pode ser esse, Grazela, mas a qualidade dessa carne também, Grazela, interfere, né? Ou não? Interfere. Se você estiver falando daquele steak, né, que é um nuggets grande, aquilo ali é um alimento totalmente processado, então eu não recomendo, porque ele não tem qualidade, sinceramente. Entendi. Muito melhor fazer em casa um franguinho fresco, né? Isso, lógico. Então, se for esse steak, tá errado. Se for o frango que ela passou na aveia e assou, tá certo. Tá certo. Tá certo. O que eu melhoraria aqui? Mais salada. A metade do prato tem que ser mais vegetais. Tem que melhorar essa questão da fibra, das vitaminas e minerais, com uma boa de uma salada. Então, ela tem que aumentar, Grazela, a quantidade de salada, né? É. Aumentam a quantidade de salada e o resto, eu acho que tá num equilíbrio legal. Tá, legal. É o seguinte, esse novo quadro, Blitz, do prato, participem. Já falei no início do vídeo como é que vocês fazem participar. E super importante, Grazela Nobre tá dando consultoria pra quem precisar. Não é consulta, é consultoria pra quem precisar. Quem precisar, entra em contato com ela aqui no Facebook, que tá aqui embaixo no blog, no canal do YouTube, tem o Facebook dela. Entra em contato com ela, que ela dá consultoria pra qualquer lugar do Brasil, tá? É muito legal. Eu também dou... Ela também me dá consultoria por Skype, uma loucura, né, Grazela? Isso, é isso aí, pessoal. Isso. Conte com a Grazela, que ela tá agora com as pontas louras, 2015, tá só começando pra ela, meu amor. Vai emagrecer, gente. Vai emagrecer. Beijo. Beijo.